Olá a todos, louvado seja o Senhor Jesus! Mais uma oportunidade, estou entrando no celular através dessa programação, oração da minha noite, para lhe abençoar pelo poder da fé em nome do Senhor Jesus. Prepare seu copo com água, porque vou estar orando daqui a pouco. Creio sim que o poder de Cristo Jesus vai ser manifesto na sua vida. Você que estiver com qualquer problema físico, espiritual, o Senhor Jesus, Ele mesmo nos ensinou. Pedi e recebereis, batei e a porta lhe será aberta. Então estamos aqui nessa programação, estou aqui com o objetivo de abençoar a sua noite, de invocar o poder de Cristo para que você seja grande e poderosamente abençoado e o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado. Quero nessa oportunidade ler para você apenas um versículo que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, apenas um versículo 23, que assim diz, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, quero nessa oportunidade falar para você, amados, que está me assistindo. O pecado e o dom gratuito de Deus. O pecado é inerente à nossa natureza humana. De repente você nem sabe os pecados que cometem, porque muitas vezes vivemos tão sufocados em nossas necessidades e nossos afazeres diários, que nos esquecemos da vontade de Deus, nos esquecemos das leis de Deus, nos esquecemos de agradar ao Senhor. Na verdade muitos nem preocupam-se em conhecer a vontade de Deus. No livro do profeta Oséias, ele mesmo disse, Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, porque tais pessoas estavam vivendo de tal forma que estavam atraindo até mesmo a ira de Deus. É como acontece até hoje. Muitos não preocupam-se em conhecer a vontade de Deus. Estão fazendo tantas coisas que desagradam ao Senhor. E por isso mesmo o pecado tem dominado a sua vida de tal forma que já ouvi tantos dizer, Pastor, a minha vida está um verdadeiro inferno. Quero falar para você essa noite. O Senhor Jesus pode tirar você deste inferno em que você está vivendo. Eu quero esta noite orar por você, especialmente você que tem enxergado a sua vida e tem dito, a minha vida não está boa, a minha vida está atrapalhada, confusa. Eu não tenho conseguido respostas. Eu quero orar por você esta noite, que o Senhor já tem falado com você, porque muitas vezes, muitos nem percebem, mas é o Senhor dizendo para você que vida é esta que você está levando. Esta vida que você está, está boa. Por que você tem sofrido tanto? É o Senhor dizendo para você, amados, que quer mudar essa realidade. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo o salário do pecado. Ou seja, muitos têm vivido esta situação. Estão sofrendo a consequência do seu pecado. E alguns, acredite, nem sabem que estão cometendo-se um pecado. E o maior pecado do ser humano é esquecer-se do amor de Deus. Muitos nem sabem o que era o amor de Deus. O amor de Deus é traduzido em seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Está escrito, o Senhor nos ama a tal ponto e nos amou, que deu que o seu Filho, ou seja, permitiu que o Senhor Jesus sofreu-se, permitiu que o seu Filho Jesus passasse por todos aqueles sofrimentos, desse a sua vida, o seu sangue, para nos resgatar, para nos trazer acesso ao dom de Deus, que é a vida eterna, como aqui o apóstolo está falando, pela fé no Senhor Jesus. Saia deste sofrimento, amado. Eu vou orar por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você verá a diferença. Você perceberá que aquilo que estava dando errado, o Senhor vai começar a entrar com providência, fazer dar certo. O Senhor vai agir em seu favor. Mas, você tem que tomar uma decisão. Continuar a vida de pecados. E se você que me assiste, de repente, diz, pastor, qual o meu pecado? Eu sou uma pessoa boa, honesta? Eu trabalho tanto, eu ludo tanto para fazer a minha vida dar certo? Mas, essa é a questão, amados. Você pode tentar fazer a sua vida dar certo, ou você pode orar aquele que pode, e tem o poder, melhor dizendo até, de fazer a sua vida dar certo. Se você tentar do seu jeito, da sua maneira, tudo bem, escolha a sua. Mas, o meu conselho, é que você entregue os seus caminhos ao Senhor, como diz no livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 5, entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ele tem o poder de fazer a sua vida dar certo. Ele vai lhe tirar deste sofrimento, milagres acontecerão, tenha toda a certeza, porque ele pode, e o melhor de tudo, ele quer. O Senhor Jesus é a prova do amor de Deus por cada um de nós. E aqui o apóstolo está, de uma forma simples, o apóstolo Paulo está esclarecendo o salário do pecado, ou seja, as consequências do pecado, é a morte. E não apenas a morte eterna aqui, quero enfatizar, mas ainda aqui, uma vida de angústias, de sofrimentos, e se você nem sabe qual é o pecado que você comete, então, amado, você precisa se esclarecer, você precisa procurar ajuda, você precisa conhecer as Sagradas Escrituras. O nosso Deus diz, meu povo se perde por falta de sabedoria. E não é o conhecimento intelectual, a sabedoria natural das circunstâncias deste mundo, é o conhecimento espiritual, é o conhecimento da vontade de Deus, que muitos ignoram e que acham até sem importância, mas, na verdade, é o mais importante em nossa vida, é conhecer a verdade, como disse o próprio Senhor Jesus, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é a verdade de Deus, que é o amor de Deus, por cada um de nós, que é manifesto na vida daqueles que creem em seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Quero orar por você esta noite, você que tem sofrido, você que não sabe mais o que fazer para sair desta dificuldade, seja qual for o problema que você esteja vivendo, físico, espiritual, profissional, financeiro, o Senhor resolve tudo, amados. Ele tem o poder para tanto, Ele quer lhe abençoar, mas o pecado, em todas as áreas de sua vida, Ele está ali presente para lhe amarrar, para lhe destruir, para afastar você de Deus. Este é o objetivo do pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. E as tentações do maligno constantemente agem contra nós, para que vivemos, vivamos, melhor dizendo, no pecado e desta maneira desligados de Deus, longe de Deus. Aí sim, como disse anteriormente, a vida de muitos tem tornado-se um verdadeiro inferno. Mas eu estou aqui como servo do Senhor Jesus para abençoar você, para orar por você e determinar em nome do Senhor Jesus Cristo a mudança do seu estado. Então, tome posse das palavras que estou lhe dizendo. Exerça a sua fé, tome posse do dom de Deus, ou seja, da graça de Deus, o favor de Deus, sem que nós mereçamos, que vem pela fé, no nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Não sei qual a situação que você está vivendo, mas o propósito da oração da minha noite é este, é abençoar a sua vida, é mudar a sua vida para glórias do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. E creio sim que Ele vai nos ouvir, milagre vai acontecer e tudo o que estava atrapalhado em sua vida. O Senhor vai começar. E digo, entenda, começar, porque também depende de você que sofre, abrir o seu coração. De repente, você já procurou tantos caminhos, então estou oferecendo-lhe agora, amados, o caminho que é o Senhor Jesus. Torne-o o centro da sua vida. Se você já tentou vários meios para sair deste problema e não encontrou a solução, é para você que quero, esta noite, dirigir a minha oração, abençoar você. Você que, de repente, está me assistindo, mas, talvez diga, não, pastor, minha vida está boa, está ótima. Tudo bem. Não sei, até mesmo, qual seja a sua fé. Talvez você esteja seguindo caminhos contrários à vontade de Deus e acha que a sua vida está dando certo. Não sei. O que digo para tantos é o que as Sagradas Escrituras dizem. O próprio Senhor Jesus, Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. se o Senhor Jesus não é o centro da sua vida, então, você precisa rever os seus conceitos. Porque, Ele mesmo disse que nenhum outro caminho leva ao Pai, ou seja, nenhum outro caminho traz as bênçãos de Deus para cada um de nós. então, reveja os seus conceitos. Você que acha que a sua vida está boa, mas ainda não vive a sua fé verdadeira no Senhor Jesus. Mas, para todos que decidirem tomar posse das palavras que vou dizer, da oração que vou fazer em nome do Senhor Jesus, eu creio sim que o poder dEle será manifesto e você verá as melhoras, a diferença, o milagre vai acontecer sim na sua vida, para que todos saibam que o Senhor Jesus é o mesmo de sempre. Vamos orar agora. Pegue seu copo com água, concentre-se agora, se possível, feche os vossos olhos, se não, fique assistindo, mas num espírito de concordância como a palavra de Deus diz. Que dois ou mais concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será concordado no céu. Sou o céu do Senhor Jesus, estou aqui para abençoar você e eu creio que o Senhor vai manifestar do seu poder e vai agir com providência e você verá a diferença. Vamos orar agora. Meu Senhor Jesus Cristo, eleva a ti, Senhor, agora, meus pensamentos, dirijo a ti e a minha oração, bem como estes que me assistem, Senhor. Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor por este que está sofrendo, que já buscou tantos caminhos, Senhor, procurando fazer a sua vida dar certo, mas só encontrou frustrações, só encontrou problemas. Pelo contrário, Senhor, ao invés de encontrar a solução, ele mergulhou ainda mais na depressão, na angústia, por não ver saídas e soluções para o seu problema. O que lhes falei, Senhor Jesus, foi do dom de Deus, ou seja, da bênção de Deus que é possível alcançá-los mediante a fé no Senhor. a eternidade especialmente, mas ainda aqui, Senhor, uma vida de bênçãos. Por isso mesmo, Senhor, nosso adversário, inimigo Satanás, age constantemente na vida dos teus, oprimindo-os, levando-os ao caminho do pecado. Muitos até nem enxergam o que é o pecado. Ah, Senhor Jesus, que a luz de tua face agora ilumine a todos estes que assistem a essa programação e que eles percebam, Senhor, o caminho de maldição que estão seguindo, que eles enxerguem, Senhor, as ciladas do diabo, que eles percebam, Senhor Jesus, o caminho de maldição que estão trilhando. Senhor Jesus, eu oro agora em favor destes e repreendo em teu santo e poderoso nome a ação maligna que está acontecendo em sua vida, que este que não estava conseguindo dormir atormentado por espíritos imunos. Este Senhor Jesus que estava doente com espírito de enfermidade, este Senhor Jesus que estava vendo cada vez mais a sua vida dar errado. Tudo o que fazia, Senhor, estava dando errado para esta pessoa no espírito de amarração, de atraso em seus caminhos. Ah, Senhor Jesus, glorifica teu nome, Senhor, e muda a vida destes. Faz algo extraordinário acontecer para que se saiba que o Senhor é o mesmo de sempre. Ora agora em seu favor e digo em nome do Senhor Jesus, caia por terra, seja vencido agora, seja acorrentado todo o mal na vida destes que me assistem, que ligaram nesta programação na esperança de ter uma saída, de ter uma solução para a sua vida. Deste Senhor Jesus que o Senhor mesmo os despertou para assistir a esta programação, talvez até de uma forma ele achando que é aleatória, mas não. Tudo é tua providência, Senhor. Muda agora a vida destes. Faz o milagre acontecer, porque tu podes. Repreende agora a força maligna que estiver agindo em seus caminhos, em sua vida, eu ordeno agora, no nome do Senhor Jesus Cristo que todo o mal desapareça, todo o mal saia, em nome e para a glória do meu Senhor e Salvador, Cristo Jesus. graças te dou, Senhor. Consagra esta água, digo aqui agora, Senhor Jesus, esta água não é mais uma água comum, nela está contida a virtude de teu poder para a tua glória, Senhor Jesus, para o teu louvor. Toma da água. Graças ao Senhor Jesus, que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos, tenham todos uma boa noite, torne o Senhor Jesus o centro da sua vida e prove e veja a sua bondade. Amém. 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 Amém.